Música Alô pessoal, muito boa noite, aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais, olha, pasmem, o programa desta noite leva o número de Show Mais 2000, vai aparecer já já, já apareceu, 2.902, não se esqueçam, é, sempre é bom lembrar que no próximo dia 1º de abril, agora está chegando, está chegando, o dia da mentira, é inesquecível esse dia, nós estaremos completando 15 anos no ar, graças à interação de vocês, vocês assistem também pelo facebook.com.br tvmaisabc, são várias as plataformas, tem também, você pode participar fazendo perguntas, sugerindo temas, sugerindo convidados, e o que mais funciona também é o www.tvmaisabc.com.br, mais por extenso, M-A-I-S, e o contato, arroba tvmaisabc.com.br. Cada dia um tema diferente para a gente dissecar e aprender um pouquinho mais sobre as coisas do mundo, se bem que a gente morre e não aprende, mas sempre é bom a gente guardar quanto maior o número de informações, melhor. Se bem que diz o seguinte, a gente estuda, estuda, aprende, 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 depois chega uma fase que você acha que sabe muito, você começa a esquecer tudo, você não lembra nem a data do seu aniversário. Nós estamos, brincadeirinha, hein, nós estamos recebendo aqui um professor e colaborador de Libras. Vocês lembram quando o presidente tomou posse? Eu acho que foi uma bela divulgação, a primeira dama fez os sinais de Libras, tudo foi muito bacana, foi emocionante. Aí a gente resolveu saber mesmo, ah, mas eu sei o que é Libras, mas nós não sabemos de detalhes. A importância, eu estou pensando aqui, uma pessoa internada no hospital muda. Se tiver uma enfermeira que saiba, ela já vem, já pá, 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 já vem, pá, pá, tô com dor aqui, tô com dor lá, tomei o remédio, não funcionou. É extremamente importante. Tudo que é comunicação é importante, pode ter certeza, até bater tambor, pode ter certeza absoluta. E nós estamos recebendo com muito prazer um professor e colaborador de Libras. Palmas para o professor Ademir Pisa. Obrigado, professor, pela presença aqui no nosso programa. Enche de honra. Muito obrigado. Professor, desde quando você é professor de Libras e como você adentrou para esse terreno, esse mercado? Sim, eu comecei a aprender a Libras dentro da igreja. Ah, você vai falando e vai fazendo assim? Isso foi um pouquinho difícil falar e interpretar. Parabéns. Obrigado. Ah, já aprendeu alguma coisa. Aprendeu. Isso aqui é palmas. Palmas, exatamente. Os surdos, eles usam essa configuração de mãos para palmas. Como é que é? Configuração de mãos para palmas. Só assim, só assim. Aí o ouvinte, normalmente, mas o surdo, a palma deles, como é visual, eles fazem assim. Perfeito. Então, comecei na igreja, tá? Aprender Libras. Por quê? No ano de 2005, o meu sobrinho, ele nasceu surdo bilateral. Até então você não sabia nada de Libras? Não sabia nada. Não conhecia a Libras. Então, quando eu fiquei, né, fiquei sabendo que o meu irmão, tá, anunciou para a família, né, que ele era surdo, eu comecei a aprender na igreja. De 2005 para cá, eu tenho galgado degraus e degraus, aprendendo mais. Na igreja, porque o senhor já frequentava a igreja. Sim, já frequentava, eu morava na Penha, né, então já frequentava realmente a igreja. Então, me interessei por esse... Irmão você fez assim, né? Irmão. Como é que é pai? Pai, então é o homem, sinal de respeito, né? Ah, tá. O homem e isso. E mãe? Mãe, sinal de respeito. Tá. A configuração de mãos, esse aqui sempre é o homem. Tá. Então, é o homem filho, né, o homem tio, o homem irmão, o homem cunhado e, paralelamente, a mulher, a mulher mãe, a mulher vovó, tá? A mulher filha. Então, eu posso dizer assim, por exemplo, vamos supor que eu estivesse fazendo o livro. Ele estava andando na rua e, de repente, apareceu... Um homem. Um ladrão. Ah, um ladrão. Aí ladrão tem duas conotações. Um ladrão. Um ladrão. Um ladrão. Mas pode ser uma ladra. Eu não tenho que identificar. Então, é o homem, ladrão. Um ladrão. E a mulher ladra. Tá. Tá. Existe uma outra conotação de que é paralelo que a gente usa com a boca. Ladrão também. Surde também, secretamente. Um ladrão. Tá. Mas, se o surdo ver você fazendo um sinal, é sinal de sexo. Sinal? Sexo. Assim, ó. Mexendo com a língua, é muito... Sutil. 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 Então, a gente fala assim, aqui é o médico e aqui é sinal de sexo. É um sinal próprio. Nossa, se trocar, dá um rolo. Dá um rolo. Verdade. É verdade. Na Libras. Existem, professor, sinônimos também? Existem. Tá, mas, assim, é na linguagem própria de Libras que o surdo, que eles usam. Por exemplo, assim, né, é pai. É o pai. Assim, é homem. Homem. E garoto? Também assim? Muito jovem. Tá, jovem, mas você vai qualificar o homem. Porque esse sinal também é de mulher também. Tá. Tem também. Então, menininho, menino. Um exemplo, os sinais, eles são regionais. Então, no Rio de Janeiro, eles usam o sinal para jovem, né, é diferente daqui do estado de São Paulo. Puxa. Aí o professor se interessou tanto que aprendeu bastante, aprendeu tudo. Ainda estou aprendendo. Ainda estou aprendendo. Porque é degrau a degrau, dia a dia estudar. É porque o vocabulário é enorme também em Libras, né? Muito, muito. É bastante. Interessante, interessante. E o seu sobrinho? Hoje, hoje ele fez operação, tá? Dos dois lados, bilateral, né? Ele fala, tá? Ele conversa e ele ouve bem. Tá? Então, bem. Bem. Então, aqui é bem, bom. Então, eu posso te encontrar e falar. Então, bom dia. Não, eu quis falar tudo bem. Tudo. Tudo bem. Ah, tudo bem. Tudo bem. Então, esses são, é próprio. Tem gíria também? Existem muitas gírias. Existem muitas gírias. Mas nós quais? Essas gírias, tá? Assim, como eu não tenho uma convivência direto, dia a dia com surdo, a gente acaba perdendo aquela convivência, né? De aprender a gírias. É muito importante em todos os ambientes. Imagina uma viagem internacional de 12 horas, não é? Num voo para um mudo, não é? Correto. Surdo, mudo também. Surdo. Surdo, não é? E aparece uma aeromoça que domina o sinal de Libras. Tá resolvido o problema. Pra ele, sim. Resolve o problema. Mas as pessoas que convivem no dia a dia com o surdo, precisa também aprender a Libras. Dentro, dentro da família, é importante. Ah, muito. O pai, a mãe, irmãos, aprenderem a Libras. Vai ter uma comunicação com o surdo. Perfeito, perfeito. Porque eles são dependentes da língua brasileira de sinais. Então, eles conseguem. Nós vamos falar, então, um pouquinho sobre expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? Ah, isso é importante. É muito importante. Nós, ouvintes, falamos assim, ó. Chuta o pau da barraca. Ou chuta o pau do balde. E pro surdo? O que ele pensa em chutar o pau da barraca, o pau do balde? Chutar o balde. Tá. É mala sem alça. Segurar a vela. Ah, e tantas outras. Milhares de expressões. Milhares de expressões idiomáticas. Nossa, se a gente prestar atenção, gente, num dia e for tomando nota, vocês vão tomar nota de centenas. Sim, muitas. De centenas. E isso é mundialmente, viu? Em todas as línguas tem expressão idiomática. Existem. Mas, porém, regional, a gente fala assim, no Brasil, né? É regional, os sinais, né? Os sinais em libras. Porque muitos diferenciam. O famoso pois sim e pois não. O pois sim quer dizer que não é sim. Eu não vou fazer isso daí. Pois sim que eu faço isso. E o pois não, que é não. É negativo, é positivo. Justamente. Ah, pois não. Sim, sim. Não é que coisa mais louca. E o surdo, ele vai entender. Diferente. Ah, pois não. Então, é negativo para ele. Agora, existem pessoas que já ouviram, né? Existe. Aí é uma outra aplicabilidade de libras. Talvez eles nem usem a libra. As pessoas que já nasceram surda, perdão, já nasceram ouvintes, estão perdendo a surdeza, ou seja, a audição, né? Elas podem se comunicar falando. E muitos surdos, eles são oralizados. Então, existem hoje, mais ou menos no Brasil, cerca de 12 milhões de surdos. Então, o censo ainda não mostra uma pesquisa formal. Agora, é importante, né, professor, num programa de rádio, de rádio não, de televisão, filme, filmes principalmente, virem legendados, né? Sim, existe a lei, né, de que realmente, que você é preciso, você ter a janela, a gente fala assim, a janela de libras. Janela de libras, o modelo de espaço de sinalização para produções audiovisuais. Exatamente. Então, todos eles... A coisa já está estruturada, né, gente? Já tem sindicato, já tem tabela de preço. Ah, mas como? Tabela de preço para quê? Porque eles podem ser convidados para eventos, palestras, e aplicar a linguagem de libras em paralelo com o que está sendo dito. Sim, é verdade. Independentemente da língua. Aqui uns exemplos de empresas, emissoras, né, de televisão, que faz de modo antigo, que não era o apropriado. O que seria esse modo antigo? O modo antigo que, antigamente, tinha a lei de libras, que era preciso ter uma janela na televisão. Ah, tá. Uma janela na televisão. Aparecendo o... Isso, apareceu o tradutor. O colaborador. Exato. Hoje, o modelo que estão realmente pleiteando seria isso aqui. Espaço de libras natais. Ah, é tudo meticulosamente medido. Exatamente. Tudo aprovado, sabe, em desenvolvimento. Não é só assim, a esmo, né? Chega, ah, não, vamos criar isso e fazer. Ah, vamos, tem alguém que sabe. Ah, fica aí no canto, porque nós vamos te focalizar. Não, não, não. E a roupa também, Odácio, que é necessário a pessoa fazer a utilização, né? O professor, deixa eu ver. Ah, tá. Tá. O fundo amarelo, ele é... Segura paradinho, paradinho para a câmera. Isso. Tá. O fundo amarelo e essa outra abaixo é o modo errado de fazerem. Ah, não pode. Porque não tem uma visualização. Ah, por isso tem um X. Isso, não tem uma visualização. É um cinza. É um cinza. Que a gente chama de background. Exatamente. Por que é errado, professor, ou amarelo? Olha o nosso programa aqui, todo amarelo. Mas aqui não está atrapalhando a fazer uma interpretação. Hum. Desde que a roupa seja adequada, né? Um exemplo que a gente dá também, os adornos, óculos, atrapalha? Atrapalha. Uma caneta, um penteado, um chapéu. Eu fiz questão de trazer esse tema para os nossos amigos de casa, porque a gente não imagina o universo que é tudo. Quantas coisas são envolvidas na linguagem de Libras. Não é só pá, pá, aqui, tá, tá, acabou, acabou. Não, não, não. É um mundo todo a parte. É um mundo próprio do surdo. O surdo, que é a importância que eles precisam, tá? O surdo, ele sempre precisa de ajuda do ouvinte. E as letras que formam? Que no segundo bloco nós vamos mostrar as letras. Como é que é o A? A datilologia que a gente fala. O A. Dactologia. Dactilologia, né? Tá. Então, o A, o B, o C. É. Nós vamos fazer daqui a pouquinho. Eu queria, vamos fazer uma jogada aqui. A gente fecha no professor, por favor. Fecha no professor. Eu vou falar o que ele vai fazer em sinal. Ok, professor? Sim. Dá para fechar no professor? Isso, professor. Então, presta atenção. Agora, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial. Já, já, voltaremos com o tema Linguagem Brasileira de Sinais. Até já. Até já. Atenção. A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto. Já estamos de volta com o Show Mais e o tema Linguagem Brasileira de Sinais. O Libra. Ah, Dati, por que Libra? Libra, L, linguagem. Brás, brasileira. Sinais. Já aproveita o S de sinais. Muito interessante esse tema. Depois nós vamos voltar. Ah, vamos falar agora da história. Antigamente não se dava tanta importância, né, professor? Não. Ah, foi a típica mesmo falar. Olha, quanto sofrimento da pessoa. Muito. Então, a Língua Brasileira de Sinais, na verdade, originou-se da França, né, onde nós temos a história da Língua Brasileira de Sinais, que em 1855 veio para o Brasil um professor chamado Ernest Ruit e fundou no Rio de Janeiro a primeira escola de surdos no Brasil, que aqui hoje é a Língua Brasileira de Sinais, em 26 de setembro de 1857. Aí a pessoa pergunta assim, só pode falar Libra em francês, desde que você saiba o significado do francês? Exatamente. Não é? Alô, como ça va? Sinais, ça va bien, bien, merci, et vous. Então, aí ele precisa. Aí ele pode fazer o sinal desde que ele saiba a língua que está sendo usada. Exato. Aí ele se torna um tradutor. Então, aqui, quando a gente fala, aqui é intérprete de Libras, intérprete. E quando a gente faz esse sinal, é um tradutor-intérprete. Um assunto muito interessante. Então, tradutor-intérprete. E a história? Vamos voltar na história, professor. Vamos voltar na história da Libras. Quando não tinha, quando não tinha. Quando não tinha. Então, em 1855, veio essa pessoa, né, francês, veio para o Brasil e fundou a INES no 26 de setembro de 1857. Porém, em 1875, Faustino José Gama, ex-aluno do Instituto Nacional de Surdos, fez um pequeno vocabulário de sinais baseados em desenhos. Quais são os desenhos? Eles são chamados de Sing-Wetting. Isso que era usado antes. Então, eles usavam... Das letras, é isso. As letras, né, o abecedário. Que não são essas que nós vamos mostrar. Não, não são essas. Isso é uma coisa antiga. Esse é antigo. Em 1800... Isso aí é para a escrita, né? Exatamente. Não dá para fazer sinal com isso. Não. Se bem que compreendem. Tá. Que nem o A, né, o B, o C, o D... Tá. Ou, quer dizer, o Hélio, né, aqui. Tá ainda... Esse foi o primeiro passo. Esse foi o primeiro passo. Que não se usa mais. Alguns lugares usam. Algumas pessoas daquela época, por exemplo. É que nem o português castiço, né? Sim. Mas é muito, muito pouco usado isso aqui. Tá. E daí teve mais um pulo. Aí teve mais um pulo. Nesse instituto, os alunos que usavam essas escritas da trilologia, né, eles abandonaram essa e criaram o abecedário que é hoje. Que é o ABC. Esse é o que o senhor trouxe. Esse é o que o nosso que nós trouxemos. Então, vamos mostrar, então, por favor. Vocês podem, se quiser, deixar a gente num cantinho da tela. Fique à vontade. Se não, pode cobrir com tela cheia do alfabeto. Não, essa daí é o que o professor... Olha lá, professor. Essa é diferente. Essa é que a gente mostrou agora. É o outro. Se no caso... Será que não tem o outro lá? Não tem o outro lá. Não, mas eu tenho, professor. O senhor tem, professor? Então, pega aí, eu fico mostrando o senhor. Deixa eu pegar ele aqui. Mas eu trouxe... Tem palavrão também em Libras, professor? Tem, né? Existe, mas assim... É feio, né? É, eu não... Ah, tá aqui. Eu não conheço. Tá, é feio. Tá? Como eu tava... Como é que é feio? Feio. Feio. Tá. Então, explicar assim, a configuração das mãos, né? Então, configuração da mão... Então, é... É porque se tem as letras, pode formar o palavrão que quiser. Sim, pode. A educação tá em não pronunciar, em não falar, em não usar. Sim, é verdade. Alfabeto manual, é esse aqui? É isso aí. Então, jogos. Vamos lá. Professor, assim que cair na tela, bem fechadinho, pode ir explicando. Então, mas pra formar a palavra, por exemplo, dárcio. Tem que usar todas... Tem que usar todas elas. Todas elas. Dar, 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 senhor. Então, formou um sinal, né? Ou seja, uma palavra. Tá. Tá, então, a letra D, letra A, a letra R, a letra C, a letra I, a letra O. Porque a gente tá vendo a diferença entre usar as letras e formar uma palavra, é um fato, é uma coisa, ou, que nem nós tivemos na posse do presidente. Isso. Por palavras, por significado. Exato. Então, um exemplo, senhor Darcy. Tá. O meu sinal é esse, tá? Que é o Ademir. A-de-mir. Então, todos os surdos de ouvinte, eles me conhecem, tá? Por esse sinal, Ademir. Por quê? Tem um sinal próprio. Então, casa, minha casa. Então, casa com cruz. É uma igreja. Então, esse sinal... Mais a cruz fica casa, fica igreja. Isso aqui, mais a cruz fica igreja. Então, casa, esse sinal é de remédio. Então, a gente subentende-se que uma casa de remédio é uma farmácia. Farmácia, perfeito, perfeito. Tá, então... Aí já caímos pro inglês. O inglês forma muito terceiras palavras com a primeira. Sim. Por exemplo, butterfly, borboleta. Vem de butter, manteiga, fly que voa. Então, uma borboleta, em inglês, é uma manteiga que voa. Que voa. Então, assim, os sinais eles são próprios. Faz mais sentido, né? Faz sentido, né? Porque que sentido faz? Borboleta. Sim. Veio da borbo. Borbo. Boleta. Leta, canaleta. O que a gente vai entender? Não é? É verdade, é verdade. De formação indígena, inclusive. Não é? Quanto a gente não sabia desse... É, é, é. Eles usam muito, eles pegam duas palavras pra formar uma terceira. Entendi. E diferente do francês. Papillon, que é borboleta, não sei a origem do papillon. Entendi. Deve ter algum significado, né? Pode ter. Não, na verdade, teria sim significado. Professor, e quanto tempo a pessoa leva pra começar a falar, entre aspas, Libras? Em seis meses, a pessoa que tem um propósito de aprender a Libras, ela consegue conversar com o surdo. Então, seis meses. Porque isso aqui é sinal de folhinha, né? Folhinha, seis meses. Então, numeral, seis meses. Ela consegue, desde que ela tenha um propósito em aprender. Seis meses. Porque, sim, porque tem pessoas que elas, curiosas, tá? Aqui é a curiosidade, né? Curiosas, que ela quer, é só, ela acha bonito, tá? Libras. Ah, que legal, Libras, você conversa em Libras. Mas é curiosidade, então isso não leva... Não é necessidade, né? Não leva ela pro futuro. Está aí, não ajuda a quem, quem precisa da Libras, o surdo. Muito interessante. Muito. Então, eu, está no meu caso, eu comecei a aprender, porque o meu sobrinho, ele precisava, no futuro, as pessoas que ajudassem. Ele está a conversar em Libras. Agora, professor, quais são as probabilidades de você encontrar uma aeromoça que domine Libras, uma enfermeira que domine Libras, uma vendedora de uma loja que domine Libras, não é? Quais são as chances de se encontrar atualmente? Difícil, quer dizer, não é difícil a pergunta, mas a resposta, ela vem se tornar difícil. Porque você precisa, digo assim, você, não o senhor, está o senhor aqui, né? Você, de modo geral, ter convivência com as pessoas. Desde que se tornou lei, em 2002, Fernando Henrique Cardoso assinou que a Libras, ela é prioritária, é a segunda língua oficial no Brasil. Porém, ela não substitui a nossa portuguesa, tá? Então, desde 2002 para cá, comércios, indústrias, hospitais, todas as repartições públicas, é necessário ter um intérprete de Libras. Todo? Todo o comércio em geral. Ah, é mesmo? Sim. Na acessibilidade... O que é acessibilidade? Isso, o que é acessibilidade? A acessibilidade é o fato de você se tornar um intérprete de Libras, ou seja, os surdos, eles precisam realmente. Na acessibilidade... Onde mais? Na assistência social. Na assistência social. Isso se tornou lei desde 2002. Na educação, é necessário, todas as repartições públicas, ter um educador, com o tradutor de intérprete de Libras. Onde mais? Na saúde, principalmente na saúde. Principalmente, é, foi aquela imagem que eu criei. Sim. Quando no primeiro... Desmaia no meio da rua. Exato. Como é que você vai se expressar? Não tem como você se comunicar com o surdo. Bom, pode usar a escrita, né, professor? Pode. E muitas vezes, o surdo, como ele é oralizado, a pessoa pergunta, tá? O que você tem? Então, como ele é oralizado, ele vai compreender, ele vai entender isso. Mas é difícil. Tomro. A expressão. Papel. 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 Aqui, tem tudo um sinal próprio pra isso, né? Então, folha, um jornal, um papel. Então, assim, como a expressão facial conta muito também. Ah, agora, muita dor. E, professor, eu posso usar sinais convencionais pra me expressar? O que usa a Libra? Pode usar? Por exemplo, como é que é? Darcio, que horas são? Ah, tá. Agora, que horas? Tá, porque eu ia fazer, não entendo nada de Libras, mas eu ia fazer... Sim, relógio, agora, que horas? Também é, coincide, então? Coincide, sim. O surdo, todos nós usamos, o ouvinte, o surdo. Você tem uma noção de quantas pessoas dominam Libras no nosso país? Não tenho essa estimativa. Não tem esse levantamento, né? Não tenho, não tenho. Porque ainda tá... Será que tá no protocolo do IBGE? Tá no protocolo. Já está, né? Já. Então, como nós havíamos falado no início, o que é realmente... Acho que tá nessa folha aqui, né? Porque o... Onde eu vi aqui? Ó, eu fazendo o sinal aqui, ó. É rápido aí. Rápido, professor. Existe esse sinal? É rápido ou não? Rápido. Ah, é? Não tá muito errado. Rápido, sim. Vai, vai, vai. Então, assim, rápido também, que eles usam isso, né? Ou quente. Ou quente. Aqui é quente, quente. Aqui é rápido. Tomar banho, pode ser assim? Não. Banho, sim. Banho, você usar... Sim, todo esse... Como é o visual, eles... A gente usa sinais no dia a dia. É interessante. Tô lembrando agora que, às vezes, minha esposa tá na sala, ao telefone, eu passo... É. Vou tomar banho. Vou tomar banho, sim. É legal. Então, assim... Então, existe, sim, no dia a dia, tá? A gente usa os sinais no dia a dia. Usa, usa. É só a gente prestar atenção. A gente usa e entende também muita coisa, né? Entende, a gente compreende, sim. Olha, nós tivemos o prazer de receber o professor e colaborador de Libras, Ademir Pisa. Professor, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer muito grande receber. Muito grato, que eu agradeço o convite aqui na rádio. Ó, nós vamos fazer um encerramento que nem a gente, quando a gente saiu pro intervalo. Vamos fechar no professor Ademir Pisa. Eu vou falar e ele vai, ele vai fazer o sinal. Foi um prazer estar aqui. Puxa, tô pondo palavras em sua boca. Não, mas assim, ficar aqui. Gostei muito de poder transmitir essas informações sobre Libras. Um abraço e o Darcio volta amanhã em mais uma edição do Show Mais. Mais uma do Show Mais. Palmas para o Show Mais. Olha eu aqui, essa eu sei, essa é a foto. Tchau! 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 Obrigado.